Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos muitíssimo bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos 21 dias tratando sobre finanças e negócios através do exercício da fé. Hoje nós vamos dar continuidade e eu espero que vocês estejam fazendo aquilo que nós combinamos, não é? Mantendo o pensamento positivo, fazendo a oração dos salmos ao acordar e não só quando a gente está bem aqui, né? Não só quando eu solto o vídeo aqui no canal pra vocês, tá bom? Hoje a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Em relação a ontem, por exemplo, que já foi um pouquinho mais rápido em vertigida do compromisso. Hoje a gente vai fazer a leitura dos salmos, as orações um pouquinho mais rápido, porém com fé, acreditando que o Senhor pode e fará grandes coisas nas nossas vidas, tá bom? Antes, quero mandar um abraço pra Ana, tá? A Ana, ela deixou um comentário aqui no YouTube. Eu tô sem o outro celular aqui agora, mas ela mandou um beijo, né? Disse que gosta muito dos vídeos aqui do canal. Depois eu pego o nome dela completo pra mandar um beijo, um carinho no coração dela. E eu quero lembrá-los, tá? Que todas as coisas acontecem na vida daqueles que têm fé. O que muda a nossa vida não é quem diz ou quem fala sobre Deus pra nós. O que muda nas nossas vidas é a nossa atitude em acreditar e em buscar as bênçãos que já estão nas nossas vidas direcionadas. Mas que a gente ainda não tá vivendo por uma incapacidade de crer, não é? Por uma incapacidade de buscar no mundo espiritual, não é? Então, assim, o que faz a mudança na vida das pessoas não sou eu que falo ou qualquer outra pessoa. Não, a gente sempre tá no pé de igualdade aqui. O que faz a mudança na vida das pessoas é a fé que elas têm. E a busca incessante da mudança é isso que traz pras nossas vidas. O milagre, o prodígio, a maravilha, não é verdade? Então, vamos lá. Salmos que a gente tá fazendo leitura. Salmos 23, 31, 70 e 91. 23, 31, 70 e 91, tá? Nós vamos fazer a leitura dos salmos. Vamos falar com Yeshua, Hamashiach, Jesus, o Messias. Pedir pra que ele olhe por nós. Pedir pra que o Eterno, o Criador do Universo, aquele que tem todo o poder, o Unipotente, não é? Aquele que é onipresente e está em todos os lugares. Ele olha pra nós com amor e com misericórdia, tá bom? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz pousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Eu vou pedir pra que você pense na tua empresa agora, que você pense no teu trabalho agora, que você pense nas suas contas, por onde entram as finanças, né? Por onde entra o dinheiro que permite que você pague as suas contas, que permite que você compre o seu alimento, que você abençoe a tua família. Você vai pensar agora, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós acreditamos em Ti, nós cremos em Ti, nós não duvidamos da tua capacidade de agir nas nossas vidas. Senhor, nós estamos 21 dias aqui em um propósito. E esse propósito é os negócios, a vida financeira dessa pessoa que ora junto comigo. Meu Deus, o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. A tua palavra diz que Salomão, o homem mais próspero desse mundo, nunca vestiu-se tão bem quanto os lírios. O Senhor, meu Deus, é aquele que faz coisas impossíveis acontecerem, porque o Senhor é um Deus de milagre. Por isso é que nós nos reportamos a Ti, por isso nós falamos contigo, nós falamos com aquele que todas as coisas pode fazer. Por isso, meu Deus, eu coloco a vida agora de cada um desses que oram junto comigo nas tuas mãos. A vida financeira, os negócios, o Senhor, o CNPJ, o CPF, a conta bancária. Senhor, por onde entra a riqueza? Que o Senhor esteja na porta, que o Senhor seja aquele que é o guardião, o protetor da nossa vida financeira. O Senhor, meu Deus, é aquele que tem nas tuas mãos o coração do rei e o Senhor inclina para onde o Senhor quer. Por isso, meu Deus, opera prodígios e maravilhas. Faça com que as pessoas direcionem-se até a empresa dessa pessoa. Faça, meu Deus, como o patrão, o chefe dessa pessoa que ora comigo, essa pessoa que é registrada, esse LT. Faça com que o chefe olhe para ela com respeito, com amor, que promova ela, que dê um aumento de salário, que reconheça o esforço dela. Senhor, abençoa o Senhor essa pessoa. Abençoa a vida financeira dela, que ela seja próspera, ou seja, que não tenha falta de nada e que ela seja abundante. Que ela tenha para ela e que ela tenha para as pessoas que estão à volta dela. Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tudo pode fazer. Agora a gente vai orar o salmo de número 31. O salmo de número 31 é um salmo contra a inveja. Uma das piores coisas que existe na vida do ser humano é ele ser acometido no olhar invejoso, no olhar de mal olhado, de olho gordo, de outrem. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. E através dele nós emanamos e nós recebemos muitas coisas. Por isso, nós vamos orar para o Senhor nos proteja. A inveja é pior que na cumba. A inveja, ela entra pelo lado esquerdo do corpo e ela destrói a vida da pessoa. E ela não destrói apenas uma área, ela destrói várias áreas. Rabinos, sábios rabinos, costumam dizer que uma das coisas que muda destinos e que faz com que pessoas não vivam aquilo que Deus tem de bom na vida delas é a inveja. A inveja, ela tem a capacidade de mudar destinos. E às vezes a gente está vivendo numa situação difícil em algumas áreas da nossa vida justamente pela inveja. Então, como a gente não sabe, como a gente não sabe de onde vem essa luta, de onde vem esse problema, de onde abriu essa porta que está atingindo você, a gente vai orar agora o salmo de número 31. E aí você vai pensar nessa pessoa que você fala assim, olha, Jesus, que ela não fica feliz com a minha felicidade. Ela fica contente quando eu estou triste, quando eu trago um problema, quando eu falo alguma coisa ruim. Você vai pensar nela agora. Você não vai pensar, Deus acaba com ela, destrói ela, não. Você vai pensar nela sendo abençoada. Você vai pedir para que o Senhor, lhe abençoe ela e que ele leve ela para longe de você. Você vai pensar nessa pessoa de forma positiva. E você vai pedir para que o Senhor coloque ela longe da tua vida, que ela seja feliz, próspera, abençoada, longe. Tá bom? Vamos lá. Salmo de número 81. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina meus ouvidos. Livra-me de pressa. Seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram. Pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram e do nos vamos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés com o lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem em a minha alma e o seu corpo. Gasta-se a minha vida de tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se em minha força por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Tornei meu próprio para todos os meus adversários. Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Trama tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salve-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que te se refugiam. No recondito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás. Da contenda de línguas, bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Numa cidade sitiada, eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. Não obstante, fizeste a minha súplice voz, ouviste a minha súplice voz. quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, nós todos que sois seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, nós todos que esperais no Senhor. Senhor, nós acreditamos em Ti. e por acreditar em Ti, é que nós pedimos que o Senhor seja o nosso protetor. Nós sabemos que a intenção, o desejo de outras pessoas emanam energias as quais podem, Senhor, vir a entrar nas nossas vidas e fazer coisas boas ou coisas ruins. Como venho, Pai, através justamente da intenção, nós não sabemos, nós não conseguimos detectar qualquer intenção do outro. Por isso, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor, de nós. Olha pra nós com amor. Olha pra nós com amor. e nos coloca debaixo das Tuas asas, protegidos. Deus, que a inveja, que o olho gordo, que o mal-olhado, ele não tenha poder sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Que a Tua proteção, meu Deus, esteja sobre nós. E que ela, meu Deus, faça além daquilo que nós podemos fazer. Deus, que essa pessoa invejosa, que essa pessoa que quer o nosso mal, a olhar pra nós, que ela não veja a nós, mas que ela veja o Senhor, que seja o reflexo da Sua presença, que seja a luz e o poder do Senhor refletindo através de nós. Que a olhar pra nós, meu Deus, que não nos enxerguem, que não tenham o poder de nos tocar, que não tenham o poder, meu Pai, de nos fazer mal. Nós não conseguimos nos proteger. Por isso que nós suplicamos por Sua proteção, Senhor. Livra-nos, meu Pai, da intenção ruim, do olhar malicioso. Livra-nos, meu Deus, do desejo sanguinário. Livra-nos, Senhor, da inveja. Que, infelizmente, Senhor, infelizmente, muitos têm. E, às vezes, essa pessoa nem sabe. Às vezes, essa pessoa nem percebe. Por isso, meu Deus, nós te pedimos abençoa essa pessoa invejosa e coloca ela longe das nossas vidas. Que a Tua guarnição, que os Teus anjos protetores, que os Teus elorrims estejam 24 horas nos guardando. Que a Sua presença esteja ao nosso redor, fazendo, meu Deus, como uma muralha contra toda e qualquer, toda e qualquer intenção ruim. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. amém e amém. Nós vamos orar agora o salmo número 70, que é um salmo de socorro. É um salmo de desespero. É um salmo dos aflitos. Aquela pessoa que já está tão desesperada que ela já não sabe nem o que fazer. E ela não tem mais ação. Ela simplesmente pede socorro. Porque sozinha ela não consegue resolver os problemas e as dificuldades da vida. Vamos lá? Vamos orar no salmo de número 70. Às vezes você está passando um momento tão difícil, tão complicado, você fala, Jéssica, eu não sei o que fazer. Eu já pensei em muitas coisas, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu não tenho ideia de como sair dessa situação. Nós vamos pedir para aquele que pode fazer socorro. Nós vamos pedir para aquele que pode agir socorro. e ele é Deus. E ele é o nosso Pai e ele nos ama. E ele vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Apresta-te a Deus em livrar-me. Dá-te preço ao Senhor em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de rexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomia os que se comprasem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomia os que dizem bem feito, bem feito. folguem em ti e se rejubile em todos os que te buscam. E os que amam a sua salvação digam sempre Deus, seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, Deus, apressa-te a invalir-me. Pois tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Eu não sei porque você está passando, você e Deus sabe. Então você vai falar agora, você vai falar Deus, eu estou passando por tal situação, me socorre. Essa situação aqui, eu não sei o que fazer. Essa situação aqui, eu não consigo resolver. Eu já pensei, eu já tentei, eu não consigo. Sejamos humildes em pedir socorro ao Criador. Amém? Senhor Deus e Pai, eu peço que neste momento o Senhor esquadrime o coração daqueles que oram comigo. Existem situações na nossa vida, existem situações, meu Deus, na nossa vida que às vezes a gente nem fala para ninguém, a gente sofre. E às vezes é um sofrimento que nós não conseguimos fazer cessar. Às vezes é um sofrimento que ele atinge essa pessoa, ele nos atinge de tal maneira que nós perdemos a capacidade de resolver. O problema simplesmente paralisa. Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia misericórdia de nós. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia nessa pessoa. Olha agora o coração dos seus filhos, meu Deus. Veja, encontre essa aflição permanente a qual essa pessoa não consegue sair. Essa aflição temporária a qual essa pessoa não consegue sair. Seja qual for a natureza da aflição, seja qual for o problema, está tirando o sono, está tirando a paz, está te dando desânimo, tristeza, vontade de desistir justamente porque essa pessoa não vê uma saída. Mostre uma saída para essa pessoa. Mostre, meu Deus. Abre uma janela, uma porta, constre uma ponte, dá um escape. Sim, Senhor, dá um escape. Essa pessoa precisa desse escape. Opera milagre, Senhor. faz com que essa pessoa ela volte a ter paz e tranquilidade. Que ela volte a dormir, que ela volte a descansar e que ela volte a ter paz. Socorre ela, Senhor. A pressa te em nos socorrer, a pressa te em olhar para nós. Agora, para encerrar, salmo de número 91. É um salmo contra aquela maldição, não é? Aquela maldição proferida, aquela maldição hereditária. É um salmo para que nós venhamos a pedir que o Senhor venha repreender, venha desfazer e venha quebrar todo e qualquer feitiço. Sabe aquele aquela má intenção objetiva? Sabe aquela má intenção objetiva? Que a pessoa ela perde tempo lá em centro de trabalho, de cachoeira, curiosidade. Sabe aquela mão, aquele interesse ruim, objetivo? É contra isso que nós vamos orar agora. Porque em base a subjetividade a pessoa nem consegue controlar o sentimento que ela tem. Agora, aqui a gente vai orar contra a maldade objetiva. Porque para uma pessoa que diz que ela não vai ser feliz, ele não vai ser próspero, entende? Aquela maldade que a pessoa só perde tempo, gasta dinheiro para contratar entidades, para acabar com a vida das pessoas. Esse salmo é justamente para isso. Nós vamos orar agora. Pedir para que o Senhor olhe para nós com amor, com misericórdia, e que ele venha repreender todo o mal que foi enviado contra nós. o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Inipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do aço do passarinho e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade apaga o escudo. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que não adugia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu-me ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sentarão nas tuas mãos para que não capaces como teu pé em pedra. Fizerá-os o leão e a áspede, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto me amou. Porque a mim se apegou com o amor e eu o livrarei por o ea salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei e estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. Libraloei e o glorificarei. Sassalei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora e pedir para que o Senhor repreenda toda e qualquer maldição. Seja ela hereditária, seja ela em uma maldição proferida, que ele repreenda toda e qualquer ação maligna que foi enviada objetivamente contra as nossas vidas. que esse mal não tenha poder. Que o Senhor seja aquele que nos abençoa. Que o Senhor seja aquele que faz com que a maldição torne-se benção. Que o Senhor seja aquele que transforma a maldição em benção. Porque ele tem esse poder. A palavra do Senhor diz que até aqueles que nos amaldiçoam acabam nos abençoando pelo amor do Senhor em nós. Senhor, nós não confiamos em carros nem em cavalos. nós não confiamos em homens. Nós não confiamos na força do nosso braço. Nós não confiamos em nós. Nós confiamos em ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, Senhor, da maldade objetiva. Livra-nos, meu Deus, da maldição hereditária, da maldição proferida. Livra-nos, meu Deus, daquilo que não é teu. Daquilo que não vem do Senhor. Que vem contra nós. Senhor, nós te pedimos proteja-nos. porque nós, por nossa própria força e capacidade, nada podemos. Seria arrogância da nossa parte acreditar que nós podemos conduzir as nossas vidas sem ti, sem pedir ajuda, socorro, sem suplicar pela tua proteção. por isso, meu Deus, olha pra nós. Olha pras nossas vidas, pra nossa família, pra nossa casa. Olha pros nossos negócios. Olha pros nossos clientes. Olha, meu Deus, pra empresa em que trabalhamos. Olha pra nós com o olhar de pai, com o olhar de amor e livra-nos, Senhor, daquilo que nós não temos a capacidade de livrar e daquilo que nós não conseguimos enxergar. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Amém? Gente, deixa eu mandar um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança, obrigada por sempre estarem aqui. Vocês são queridos, vocês são incríveis e vocês são muito especiais. O Senhor continua abençoando as nossas vidas. Eu abençoo vocês e eu recebo as bênçãos de vocês na minha vida. Obrigada por toda a palavra positiva que vocês têm lançado sempre. O carinho de vocês é muito importante. Gratidão hoje sempre, tá bom? Beijo, 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 beijo e até amanhã. Amanhã a gente tá aqui. Beijo. Fiquem com Deus.